Senhoras e senhores, muito bem-vindos para o Picasso Parkour e estamos aqui em mais uma prévia de outra viagem. Tá eu e o Luca aqui, exausto, só o Ia Rico tá com energia, porque o Ia Rico tem uma bateria gigante. Eu não vou ler isso. Estamos indo para um evento chamado San Janeiro. San Janeiro é famoso como o melhor evento de parkour do Brasil. Não é porque ele é bom, é porque não tem mais nenhum outro. Olha o recordinho, recordinho furioso. Céu 5 da manhã. Mulher ao vivo, galera. Vocês estão participando disso. Pino quebrou. São 6h23 da manhã. Facilho! 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 Fim aqui. Fim aqui. Fim aqui. Fim aqui. E aí E aí E aí E aí ae o o e o o o o o o E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Terminando aqui no San Janeiro. A gente está indo pra São Paulo agora, treinar um pouco lá, amanhã vai ter uma galera no Parco Park. A gente está bem cansado, não sabe onde vai dormir, não sabe se dá pra colocar as bikes no ônibus, que são muitas pessoas, a gente vai tentar. E é isso aí. Toma! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não! E aí? E aí? E aí? E aí? Toma pra caralho Toma Puta que opari Lindo Corra Puta que opari Puta que opari Nossa, doeu pra caralho, nossa, calma aí. Mostra o tornozinho ali, deu uma enxada, prévia. Agora eu tô com o pé pro alto porque tinha enxado pra caralho, aí deu uma desinchada, mas se eu levantar vai virar uma bola de novo. Agora pro segundo lesionado. Tá foda, brother. Sem dedo. Sem dedo. Tá todo mundo monstro nessa porra. Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo da Picasso Parkour. Tomara que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, tenha dado like porque deu muito trabalho de fazer. Esse vídeo foi gravado no San Janeiro, que é um evento que acontece em São José dos Campos, em janeiro. E eu só aditei agora mesmo porque as vezes acontece. No final desse vídeo, eu machuquei meu pé e o Garrico machucou o tornozelo. A lesão do Garrico foi muito séria. Ele chegou a fazer uma cirurgia, colocou... Não sei se... Ele rompeu três ligamentos. E a gente foi fazer um vídeo sobre a recuperação, sobre o machucado, sobre a cirurgia. E bem, esse processo todo que tá acontecendo nesse momento, ele ainda não tá 100%. Tanto que ele tá afastado dos vídeos. Eu me machuquei e me recuperei em um mês mais ou menos. Agora eu tô 100%, mas por um tempo foi bem doloroso. E é isso galera, todo domingo tem vídeo. Se você quiser, olha a biblioteca, tem muito vídeo pra assistir ali. E é isso. Senhoras e senhores, com vocês. Nosso fogo. Gordinho Furioso.